Oi, gente! Estou aqui hoje na Fábrica da Moda, em Caruaru, com cinegrafista, porque eu tô ficando chique esse negócio aqui. Tem um rapazinho ali atrás me filmando. Não sou eu. E não é aquele, sério. E a gente vai dar um passeiozinho pro Caruaru. A gente vai mostrar o que tem de mais bonito por aqui. Muita roupa, muito artesanato. Tô aqui, ó, com socorro! Ela não quer comer na minha casa, nem beber. Se o manha, vai cinefete. Vai, você gosta, vai. Então, vamos lá, que o Juraci, que vai gravar no post, vocês vão conhecer Caruaru pelos olhos de Juraci. Bora, gente! Vamos embora! É um falso? Se você quiser, pode falar. A gente vai agora pro setor de artesanato. Vamos pro setor de artesanato ver as maravilhas que tem aqui em Caruaru. Bora lá! Aqui nós estamos na feira de artesanato Caruaru. E agora vocês vão ver como funciona os artesãos daqui. E aqui é a cidade do artesanato. Caruaru, pra quem não conhece, sejam bem-vindos. E vocês vão conhecer bem de perto. Olha a água, geladinha, olha a água. Vou trazer pra vocês. Água, geladinha, água. É uma coisa muito especial. Vamos mudar de frente, que é pra ela falar pra vocês. E aí está ela de novo, né? Fiquem preparados pra gente conhecer muita coisa bonita aqui. A gente está aqui no setor de artesanato. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Tem muita coisa bacana. Nessa parte aqui a gente está vendo muita roupa de cama, rede, passadeira. Olha esses relógios, que lindos. Feitos de pedra a sabão, né? Esses relógios? É, de pedra a sabão. E granito, né? É, deve ser de granito. De granito. Isso aqui. Que vende rede, vende tapete. Vende tudo, né? Vende muitas coisas aqui. Cada corredor desse tem uma loja diferente, né? Vamos lá, vamos. Aqui, vamos mais pra frente. Aqui. Mais uma lojinha. Uma aqui atrás da outra, tá vendo aí? Você vai conhecer. Vocês estão conhecendo Karuaru. Que maravilhosa. Mostra aqui, gente. Karuaru bem falada, né? Essa coxa de fuxico, que linda. Olha, que fuxico. Olha, maravilhosa, colorida. Redes, tapetes, toalhas, toalha de mesa. Tem tudo o que vocês imaginam. Aqui é uma famosa feira livre, né? É de artesanato. É um shopping em céu aberto. É uma feira de artesanato. Que é aqui onde vocês estão vendo. Vamos acompanhando. Vamos seguindo. Isso nós só estamos no início. Nós estamos só no início. Como vocês vão ver, muito mais ainda. Entendeu? Aqui, ó. Cada corredor desse, são uma loja. Cada corredor desse tem uma lojinha diferente. Uma sai do outro lado, né? E cada um vende um artesanato diferente. E vamos seguindo. Vamos em frente, que tem muito mais. Começamos agora. Olha os preços. Vamos lá. Vamos que vamos. Olha só que legal. Aqui é tudo de madeirinha que eles fazem, tá vendo? Aqui é tudo de madeirinha, aqui, ó. As caixinhas, os cavalinhos. Os bonequinhos. Os bonequinhos. Os bonequinhos. Nós saímos andando por todas essas ruazinhas Cada lugar que a gente entrava, a gente via coisas mais bonitas Muita coisa de madeira, sabe? Muito quadro, muita coisinha pequena de enfeite Bonequinhas de pano, coisas de palha Gente, a gente fica assim encantado Porque é uma lojinha atrás da outra Com tudo que você possa imaginar Eu adorei esse chapéu grandão aí Já queria comprar E uns lugares mais baratos, outros mais caros Mais uma diversidade de artesanato impressionante Coisas assim maravilhosas A gente ficou horas e horas nessa feirinha Só olhando as barracas, olhando tudo que passava na nossa frente Aqueles tirando um monte de fotografia Jujuba adorando passear pelas ruazinhas Tinha roupa de cama, tinha cadeira de pendurar Muita rede, muita coisa em chita Muita coisa em couro Até porque eles estão bem pertinho da cidade do couro Que é cachoeirinha Sapato, restaurantes E é bem dividido assim Por áreas Aqui nessa área mesmo tinha mais coisa de couro Tem outros lugares que tem mais coisas de cama, mesa e banho Aí tem setor de roupa Aqui uma pradinha para dar água para Jujuba Algumas lojas fechadas Outras, como é que fala? Reformando E a gente foi andando, 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 andando A gente não queria mais sair desse lugar Tinha pano de prato Roupa feminina Coisa de decoração para casa Brinquedos Não, gente Vocês não têm noção O que é passear por essa feira de Caruaru Muita coisa Essa loja aqui tinha muita cerâmica Aquelas bonequinhas de cerâmica Lindas, lindas, lindas Juraci Gravando tudo Infelizmente É muita música E a gente teve que cortar alguns pedaços E eu ficar aqui falando Porque a gente não pode colocar essas músicas no YouTube Então eu fiz o possível para preservar um pouquinho O relato de Juraci Mas a gente teve que tirar E aqui nessa pracinha Logo no início da feira Um calçadão bem grande Com várias lojas E aqui tem esse monumento Que é patrimônio cultural brasileiro E o monumento da feira de Caruaru A gente deu uma paradinha aí Para tirar foto Eu, Jojuba Eu, Aquiles E depois a gente continuou andando Chegamos aqui num setor que era de confecção Roupa masculina Roupa feminina Pijama Muito manequim Tem setor de sapato Que vai aparecer lá na frente Setor de eletrônicos Muito grande E muito, muito bacana A Liv já vai socorro com a sacolinha dela Que ela comprou um chapéu de cowboy Para ir para as vaquejadas Eu não estou dizendo que é vaquejada, né? Foi isso Foi muito bacana Essa tarde que a gente passou Com Juraci, Silvânia e Socorro Eles são uns amores São amigos assim Que a gente vai guardar para sempre Eu tirei muita foto Mostrei muita coisa no Instagram Aqui, Aquiles na sessão De coisa de tecido mesmo Tinha muita toalha Muita coisa de cama E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa passagem rápida por Caruaru A gente ficou lá Sei lá, umas quatro Umas quatro horas mais ou menos Dando uma olhada nessa feira Passeando por tudo que é lugar Gravando tudo que a gente podia Obrigada Juraci Obrigada Silvânia Obrigada Socorro Por essa tarde maravilhosa Que a gente passou junto E vocês Eu peço desculpas Por algumas falhas no vídeo Mas eu falei aí Que eu queria dinheiro Para comprar tudo Que eu estava vendo Mas como tinha muita música A gente optou por gravar E no início ficou aquela Confusãozinha de música Mas espero que vocês tenham dado Para vocês escutarem Se você está chegando aqui agora E você não está inscrito no canal Por favor se inscreve Ativa o sininho de notificação Nós mostramos nossa viagem pelo Brasil Mostrando um pouquinho de cada cidade Do que a gente mais gosta Fiquem curtir Dê um like lá no nosso vídeo Que é muito importante E um beijo para todas Mais uma vez Obrigada Juraci Obrigada Silvânia Obrigada Socorro Amamos os dias Que passamos com vocês E amamos esse passeio Por Caruaru Essa parte aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Um monte de coisa Boné Ah Aquela lojinha Loja de boné Um monte de boné E aqui é o setor de calçado Mas que eu não quis visitar não Porque eu já estava exausta Então é isso Um beijo para vocês Beijo para todo mundo aí Juraci Silvânia e Socorro E até o próximo vídeo